Música Lembrança que eu tenho em Santos, colégio, amigos, Muitos, acho que muitas bagunças, fui uma vez só na Orquidade, na Aquária, na verdade, mas eu não fui com os meus pais, até porque a gente, meu pai e minha mãe trabalhavam bastante, e eu não curtia muito, o negócio era ir para a praia e jogar bala. Música Não, não chegava a riscar o campo não, botava duas bicicletas, era sem rinha, eu nem imaginava ir embora. Música Eu ficava mais ali entre canal 1 e canal 2, que eram todos os meus amigos eram dali, a gente sempre ficava ali, ainda na casa do outro, ah, vai sair para onde? Ah, acho que eu vou ali, no C3 e vamos embora. Música Música A gente já era um pouquinho mais velha, baguncei bastante lá, a minha diretora sabe disso, mas foi a escola que marcou bastante. Às vezes eu ia de bicicleta, às vezes eu ia andando, às vezes eu ia de carro, pegava carona quando estava muito cansado com meu pai, mas eu ia mais a pé ou de bicicleta. Aí pegava o canal 2 e ia embora, ia até o colégio. Não, mas o peixe mesmo, que eu já sei que eu estou em santo, até mesmo quando eu combino com um amigo de São Paulo, já ligo para ele, está onde? Ah, estou passando peixe, eu falo, ah, então já está em santo, já está perto. Teatro, teatro foi o que eu já até frequentei, é um que eu conheço mesmo, assim, que é o Coliseu. Música Primeiro, acho que o primeiro foi no dia do título do Brasileiro de 2002. Primeira vez que eu fui na Vila do Ninho. Não, eu lembro que estava muito lotado, a gente estava esperando os jogadores, aí a gente ficou sabendo que os jogadores não iriam para o estádio, aí a gente foi para o próximo IPNF. Música Um momento de festa, né, uma alegria de ver o jogador em cima de um carro de bombeiro, de um trio elétrico, e eu, graças a Deus, já conquistei seis títulos aqui, não tive a oportunidade de, como jogador, ainda fazer esse percurso. Mas eu espero que um dia possa acontecer. Música Santos, cidade do time onde eu jogo, parabéns pelos seus 467 anos de vida, felicidades, que continuam crescendo muito. E é uma honra, é um prazer enorme estar atuando e morando nessa cidade, onde eu fui crescido e muito bem recebido. Um grande beijo a todos. Música 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 Música